Eu confesso para vocês que às vezes eu me preocupo, eu tento não me preocupar. Mikao Sui disse que a gente não pode me preocupar, mas eu estava preocupado com a minha amiga aqui. O visto dela chegou menos de 24 horas antes dela pegar o arinho para sair. Eu estava um tempo apreensivo e nós consultaram o meu tarô e vinha a Gata da Estrela. E eu percebi, eu senti aquela vinha, mas o visto não vinha. O coração dizia uma coisa e o visto não aparecia, o passaporte não aparecia. E aí eu estava preocupado com a Tereza, se nós íamos encontrar Tereza, como é que nós íamos encontrar em París. Tereza, que é uma cidade que não é tão pequenininha, o aeroporto que eu sei que é muito grande. Ela que nos encontrou, como é que seria o encontro. Então, eu fiquei muito feliz quando nós desembarcamos no aeroporto de Narito. Eu vi a Elisa e a Olívia, as duas sorrindo, aqueles sorrisos maravilhosos. Eu fiquei, assim, aliviado que eu tinha conseguido trazer o grupo. Então, isso para mim foi realmente muito importante. Eu lembro da Raquel, Raquel desembarcando em Narito. Isso para mim foi uma coisa que teve um valor muito grande. Pela primeira vez, estar trazendo um grupo para o Japão. Depois, uma coisa que me tocou profundamente foi quando nós chegamos no cemitério. Quando eu vi pela terceira vez aquela pedra, que nós fizemos aquele ritual bonito, eu consegui perceber a energia do mestre Uzuí, naquele momento, feliz com a nossa história. Tocou muito o coração a visita ao templo Leixo. Quando eu coloquei aquela moedinha de cem ienes e retirei o meu poema e o Rita tirou o poema. E ali, mais uma vez, eu constatei que nada acontece por acaso. Foram poemas que tinham tudo a ver. São poemas que não foram selecionados pelo mestre Uzuí, mas fazem parte, em a mesma energia, de 31 sílabas. Foram escritos pelo mesmo imperador, o imperador Meiji. Foram poemas que tocaram muito o meu coração e eu ter retirado aquela mensagem. Nesse momento do dia de hoje, vim vira um monte de programa com vocês. Quando eu cheguei aqui em cima, que eu dei pela Elisabete, que ela tinha conseguido, me preocupado dela não conseguir subir. Quando ela chegou aí, parabéns, você conseguiu mais uma vitória e compartilhar esse momento com vocês. Eu lago aqui. E é sempre uma alegria estar do lado da minha esposa. Agora vamos ao vê-la, né? Obrigada. Obrigada.